Amigos do canal Recanto Galo Doido, vitória importante do Atlético 2x0 contra o Internacional, dois gols do Hulk, chave virada para a quarta-feira na Libertadores e o Atlético abre o seu marcador com os três pontos importantíssimos do Campeonato Brasileiro nessa estreia contra o Internacional. A torcida sai festejando aqui no estádio do Mineirão e na quarta-feira o Recanto Galo Doido vai estar presente. É com você Cristóvão, um grande abraço.